Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80 e de Xbox One R$90,00, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje trago aqui pra vocês o gameplay da demo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bom galera, isso aqui saiu hoje né, dia 30 na PSN japonesa no Playstation 4. Então quer dizer que você pode baixar gratuitamente, basta você ter uma conta japonesa. Eu não sei se vai sair pra outras PSNs ou até mesmo pro Xbox One. Se eu souber eu aviso vocês pelas redes sociais ou até posso fazer um vídeo depois. Então fiquem ligados aí, sigam lá no Twitter, beleza? Beleza? E bom, vamos testar aqui então a demo que parece que só tem um boss battle né, mas vamos ver como tá o gameplay então. Faz 300 bilhões de anos que eu não jogo Naruto, então vamos lá né galera? Tchau, 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 tchau. Beleza então galera, abatão, nossa pera aí cara, oh madeira, madeira, pera aí madeira. O Chihamadeira, o Chihamadeira aí ó, folgado pra caralho. Bom, então a demo é um boss battle entre o Hashirama e o Chihamadara galera. Pera, eu já tô sem nada, mano, o cara, mano, pera, mas que desgraça, pô, que maldito. Isso aqui se eu não me engano teve um vídeo né, que saiu dessa batalha que foi foda pra caramba né. É um dos primeiros vídeos cara, vazado do Naruto Ultimate Ninja Storm 4, ou Naruto Ninja Storm 4 né, pra ficar mais fácil. Nossa, eu sou sano velho. Que isso, pula, desvia, pula. Ah, pegou velho, olha as ideias. Ixi, quebrou um pedaço da armadura. Beleza, então né cara, pera aí mano, tá louco. Tá, deixa eu ir pra cima aqui, deixa eu lembrar uns golpes. Tá, agora sim, ah mano, peguei no... Oh, maldição, toma essa. Aê, boa. Ih, tá rolando uma puta briga ali com a Cube também né. Ué, battle of war velho, pegar as espadas aqui. Cara, eu tô fazendo L2, mais X pra ir pra cima, como se estivesse jogando cavaleiros cara. Olha só velho. Oh, tem os quick time né cara, que nem no Storm 3, bem foda. Caraca mano, tá muito bonito o jogo realmente hein mano. Eu vou soltar o Jutsu aqui, mas tô sem o Chakra. Ai, caramba. Aí sim, por isso tem o trailer né, um gameplay do Kakashi velho, com o Susano também, tá aí no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada. E bom, pra quem tá perguntando bastante se vai ter série do Naruto Ninja Storm 4. Bom, é uma pergunta tanto quanto estranha até né, porque já trouxe de vários outros Narutos. E é claro que vai ter do Storm 4 né galera. Oh mano, tô errando esse quick time toda hora. Pera aí, vai. Toma de novo. Nossa, muito foda, mas não alcança a tela. Oxi. Toma essa. Ih, foi mais lenta ainda. Aí, tô quebrando a armadura dele. Já quebrou. Cara, eu tô fazendo L2X mano, que droga. Ainda tô com o gameplay do Cavaleiro Zodíaco na cabeça, que ficou bem parecido com o Naruto, diga-se de passagem né. Aê, tomou. Ih, tô segurando L2 pra encher o Kozo né, Chakra no caso aqui. Que beleza. Toma essa. Quando vai vir os Megazord pra encher o lutar? Ih, acho que é agora. Oh, Kyuubi me. Jare. Mokuton. Mokujin nojusu. Mokujin me lembra Tekeen velho. Mokujin nojusu. Mokujin nojusu. Mokujin nojusu. Mokujin nojorus. Mokujin nojusu. Mokiji nojusu. Ó, a metralhadora, mano. Cê é louco, mano. Magoito é uma gata linda aqui, né? Ih, tô sem chakra, peraí. Ó, tá voando, né, meu? Isso é o que vai acontecer. Passa, meu Deus. Olé. Nossa, e eles ficam em câmera lenta, porque eles são gigantões e tal. É esquisito. Ó, Kamehameha. Mas solta um dragão. Nossa, velho, olha isso, mano. Se tiver algum troféu de combo aí, né? Tipo, sei lá. Qual a fácil de fazer. Até acabar o chakra, né? Vai, vai ficar parado aí, tio? Toma uma metralhada na cara. Ih, não é o suficiente. Não, não. Não, sai. Toma. Toma. Apelação, apelação. Tô nem aí, mano. Tira madeira e afogado pra caramba. É muito foda que o Bicom susano, tá ligado? É, o susano não é invencível, mano. Nessa premissa aqui que eu vou continuar combatendo você. Ele só tem esse golpe, velho. Triste. Não tem nenhum jutsu supremo aqui, não? Opa, corre, 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 corre. Caraca, velho. Olha, parecendo o Dempsey Roll do Hajime no Ipoca, tá ligado? Que foda. Tomei. O que você acha disso aqui? A sua fuça, tirra madeira. Ih, rapaz. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Bate o... Falou! Um abraço. Nossa, essa cara parece que ele tá bem puto. Escuta não. Escuta não. Escuta não... Escuta não. O cara me manda um shikatanai né, vou apelar. Tipo ele, ah, não tem jeito né, foda. Nossa véi, que loucura é essa mano, não dá pra entender nada o que tá acontecendo. Bom, enfim, acho que eu ganhei né. Ó, vai virar Kyojin. Acabou, acabou. Acabou. Nossa, acabou mesmo. Caraca, foi... Ó, SG6 aí galera, peixe. SIG supremo, sei lá. Bom, no final foi A, que triste. Os bônus. Poxa, que curto cara, nossa mano. Que curtíssima a demo velha. E nem tem também o... Não tem o modo online né, que nem os outros. Nossa, essa foi a pior demo cara, do Naruto até agora. Só um pouquinho da batalha nela, nem inteira praticamente. Do Hashirama com madeira. Que pena cara, muito curto mesmo. Mas aí, tá aí a data oficial do jogo né. Lançamento, pelo menos no Japão. E acabou, Wari, Wari. Bom, mas é isso aí galera. Essa foi a demo então, do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Espero que vocês tenham curtido o vídeo né. Se vocês curtiram o vídeo e querem dar uma força pro canal, não se esqueçam aí de clicar no gostei. Beleza? E bom, uma pena cara. Eu queria que tivesse um online aí pra estar jogando com vocês. Até com o Nilo também. Bom, fica pra próxima né. Quando o jogo sair então. Foda, foi muito curto cara. Mas é isso aí. Vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal Sixplace. Um abraço, fiquem bem e tchau.